...especial hoje, hoje é do ProTuburão, do ProTuburão, tá, pode aí, e ontem foi de um motorista Cristo, ué, 374 mil títulos, tal, tal, bota o papel aqui na frente, bem, boa noite a todos, quinta-feira, 28 de julho, 19 horas, Brasília, rapidamente aqui, temos boas notícias, temos uma seleção, né, boas notícias, para manter você bem informado e fazer comparações, né, essa vida é de comparações, se você pode melhorar, você melhora, tá, e vamos ver o que os outros fizeram para melhorar e copiar, né, ou o que os outros estão fazendo, que estão errando, para você não errar. Então, mano, é uma coisa que é muito cara para mim, né, não é porque eu sou militar do Exército, a questão de armas de fogo, aí as notícias vão sempre para um lado diferente da realidade, os números não aumentam, né, nós sabemos que o número de pistolas liberadas pela Polícia Federal dobra no país, após a flexibilização por decreto de portarias, nós, sim, pouco pudermos mexer na lei, mexemos apenas na lei do porte da pola, aquele da folha, explode o número de armas em estados bolsonaristas. Bem, nós ganhamos as eleições dos 27, vamos considerar o DF aqui um estado, vamos considerar, né, dos 27 estados, nós perdemos em nove, da região Nordeste, e também no estado do Pará. Então, a gente ganhou a grande maioria dos estados. Agora, o que interessa, o número de mortes violentas, aí incluído a arma de fogo, tem caído muito no Brasil. Você pode ver, só em 2016, 61 mil mortes violentas. O ano passado caiu para 41 mil, menos 20 mil mortes violentas. Se tivesse aumentado, a culpa seria minha da flexibilização da compra de armas, do aumento do número de caques, etc. Como isso não aconteceu, eles apenas criticam, mas sem dizer que a consequência, a consequência direta disso, né, é a colaboração na diminuição de mortes violentas no Brasil. E daí vem, não vou falar o nome da figura aí, né, aquela figura aí que diz que vai resolver a guerra da Ucrânia tomando cerveja, diz que eu estou armando o PCC via caques. Acho que dispensa comentar. Os caques, né, não são pessoas que vão lá e requerem o registro e já passam para comprar armas, né, não é isso aí. Tem uma fiscalização muito grande por parte do Exército Brasileiro. Agora, tem crescido o número de caques, sim. Dobrou em nosso governo. Esse ano deve chegar na casa dos 700 mil caques do Brasil. E o outro lado quer acabar com isso, né. Os criminos de dinheiro querem transformar em biblioteca. Que moral tem esse cara para falar isso, né, que entregou uma educação horrível para nós aqui depois de 14 anos aqui à frente aí do governo federal. Então, arma de fogo, defesa do cidadão. Quem não quer arma de fogo não precisa comprar, não precisa comprar. Nós temos visto um percentual de cada vez mais mulheres entrando nesse clube, com um percentual cada vez maior de mulheres motociclistas. Onde foi o dia do motociclista? Então, nós procuramos nos interar sobre isso aí. As mulheres cada vez mais estão se interessando por armas, pilotar motocicletas. É o direito delas. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Porque não pode ter briga em casa. Porque tem lugar que a mulher é motociclista e o marido não é. E tem lugar que o marido quer arma e a mulher não quer. Não pode ter briga no local que é isso. Cada um compra sua arma, compra sua motocicleta, legalmente. Dizia a vocês que você pega a Rio... São Paulo, Rio, a Dutro hoje em dia. Motociclista não tem mais pedágio. Acertado lá atrás, com o ministro Tarcísio, levamos essa proposta à frente por ocasião de novas licitações. Entrando em todas as novas licitações, a ideia minha é do Tarcísio, que deixou o ministério agora, para zerar imposto de motocicleta. E olha, uma das consequências diretas dos nossos passeios de moto pelo Brasil, que são totalmente patrocinados pelas próprias pessoas. veja os dados da Zona Franca de Manaus. O aumento do número de motos produzidas e montadas. Então, estamos aquecendo a economia também via motocicleta. Quando se fala em economia, a gente vai aqui... Me perdi aqui. Número da economia. Agora, pouco número de hoje. O Brasil cria 308... O Brasil criou agora, nesse mês de junho, foi criado no Brasil 278 mil empregos. 278 mil empregos. O trabalho do governo federal é colaborar com quem cria emprego. Porque eu falei outro dia que o governo federal só cria emprego se abre concurso, ou cria aquela comissão, o outro lado bateu em mim. Olha, não está criando emprego aqui. Cria emprego é iniciativa privada. É o empreendedor, é empresariado, é o micro e pequeno empresário, o pessoal do MEI. Esse pessoal cria emprego. O governo federal colabora. E colabora como? Por exemplo, via liberdade econômica. Lei da liberdade econômica. Hoje, tem muito mais... Os jovens hoje em dia estão preocupados. Há pouco tempo era preocupação maior de fazer uma faculdade e um concurso. Hoje em dia, já há uma preocupação por par da juventude. Como o Brasil hoje é o sétimo país mais digitalizado do mundo, o jovem quer empreender. O jovem é empreendedor. Então, por exemplo, só o mês passado também, criou-se no Brasil 380 mil empresas e apenas um mês. Agora, eu deixo claro. Dá uma pesquisada aí, por exemplo. Final de 2010. Quantos dias levar para se abrir uma empresa? Final de 2010. Levanta aí, ô. Ô, Fofuxo. Eu, Fofuxo, tenho aqui na frente também um... Tenho um rudozinho na frente aqui. Levanta aí. Final de 2010. Quantos dias levar para abrir uma empresa? Eu digo para você, hoje em dia, em média, um dia você abriu uma empresa. Então, facilita. Você começa de manhã, por exemplo. Ó, eu quero criar uma empresa aí. Vai lá no OVBR, outros aplicativos. Final da tarde, a empresa está criada. Você vai à luta. Então, isso aí ajuda, obviamente, a criação de empresas. Nós terminamos em 2020 e em 2021 com um saldo positivo de quase 3 bilhões de novas empresas. Você pega o ano de 2014, em 2015. Eu não vou falar quem estava na frente do governo naquela época, né? Você vê a capacidade do governo de atrapalhar. O nosso não atrapalha. Lá atrás, atrapalhando. Com corrupção, entre outras coisas. Perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. Só no corrente ano. Já estamos criando, já foi criado no Brasil, um pouco mais de 1 milhão e 300 mil empregos. Só em 22. Então, a média aqui está bastante alta, né? Próxima. Próxima aí a 300 mil empregos por mês. São 10 mil por dia. 166 dias. Então, no final de 2010, levava-se em média 166 dias para você abrir uma empresa. É média. Tente empresa que levava 200, 300, 400 dias, 2 anos. O nosso governo, a média é 1 dia. Para ser preciso, 1 dia e 16 horas. Olha, vamos comparar com outros países aqui. A Argentina intensifica controle de preços. Bem, economia errada, pessoal. Controlando o preço, já não deu certo no Brasil lá atrás. A gente teve uma experiência de poucos anos atrás que não deu certo o controle de preço. Num primeiro momento, muita gente vibra. Pô, estou pagando aí tal produto, tanto. Só que dali a 2, 3, 4 meses, vai começar a faltar o produto. Vai ser vendido no mercado paralelo. Explode o preço, não dá certo. Não vai ser na marra que você vai consertar a economia. Agora, se a economia está dando certo, por quê? É o Paulo Guedes, com a sua equipe ali, partindo para a liberdade econômica. Liberar, abrir os negócios, não dificultar a vida que quer trabalhar. Pega o empresário aí e veja, por exemplo, as normas regulamentadoras. Eram milhares de normas regulamentadoras. Cortamos aproximadamente 90% das NRs. Eu sempre digo, até há pouco tempo. Chegava um fiscal numa empresa, ia lá no banheiro. Tinha 40 e poucos itens para ele observar para multar o dono da empresa. Olha a cara que ele recebia uma multa. 40 e poucos itens. Nós diminuímos para aproximadamente 4, 5 itens para multar o banheiro. Então, o empresário já sabe que o essencial que tem que ser feito ali para fornecer um banheiro onde a pessoa possa, realmente, fazer as suas necessidades aí em uma situação de tranquilidade, vamos assim dizer. Argentina, complicado lá. Na nossa Venezuela, que lamenta o que acontece lá, gostaria que a Venezuela fizesse uma administração diferente, mas no passado o pessoal optou lá pelo Chávez. Se bem que quando o Chávez começou, ele tinha uma certa simpatia do mundo, porque ele tinha um discurso pró-Estados Unidos, contra o regime cubano, e depois ele resolveu mudar. E daí ele entrou maduro e dengrigulou de vez ali a questão lá na Venezuela. Então, está aqui a matéria aqui. Já vai essa aqui? Terra Brasil. Terra Brasil. Cesta básica custa quase 20 salários mínimos na Venezuela. Então, o custo de vida aumentou no Brasil? Aumentou, aumentou no mundo todo, mas não nesses níveis. Você que gosta de animais de estimação, por exemplo. Se tiver alguém na Venezuela, pergunte se lá tem algum cãozinho e gato dando sopa na praça. Não tem? Comeram tudo. Fome? Quem tiver recursos, tiver um filho que fique falando aí que a esquerda é uma maravilha, manda ele para Roraima ou para Pacaraima. Vá lá nos abrigos do exército, que recebe em média 500 pessoas por dia, que vem fugindo a pé da Venezuela, daquele regime de esquerda. Cheiro em média, 15 quilos mais leve no Brasil, fugindo da violência e da fome. Agora, o gorro lá, nada contra o pessoal mais forte por aí, é o nosso querido aí, maduro. Quero complementar, pelo dia de hoje, os agricultores. Os agricultores de todo o Brasil, diziam a todo mundo que o MST parou de agir no Brasil. Agora, como é que eles pararam de agir? A gente cortou dinheiro de ONG, que ia para os caciques do MST, dinheiro público que ia via ONG para os caciques do MST. Tiramos a casa de madeira. E o que é mais importante? Nós titulamos o Brasil, juntamente com a ministra Tereza Cristina, o nosso presidente do INGRE, o Geraldo Mello. Titulamos, começamos a titular o Brasil. Nós, no momento, já titulamos 370 mil famílias. Em três anos e meio, 370 mil famílias. Mais do que um período de 2003 a 2015. Muito mais, em 14 anos, nós, nos três anos e meio, panfletamos mais do que em 14 anos de outros governos do passado. Nós é uma dignidade homem do campo. Então, aquela pessoa que tinha a posse de uma terra, que era escravizada pela liderança do MST, que era obrigada a embarcar em conduções a mais variadas possível para invadir uma terra, não vai mais. Ele passou a ter o título da propriedade, passou a ser cidadão, transformou-se, uma pessoa voltada para a agricultura familiar, podendo pegar emprego em banco, ter um local certo para vender parte do seu produto. Ele passou a ser amigo do fazendeiro do lado, passou a se preocupar com possíveis invasões na sua terra. Então, olha só, só no governo do FHC lá atrás, que já passou muito tempo, tínhamos, em média, uma invasão por dia. No nosso governo, quatro por ano. Uma redução enorme, você nem sente, nem ouve falar mais quase em MST. E dos 370 mil títulos, 90% disso, 350 aproximadamente, nós demos para mulheres. Ou seja, o cara é casado, lá naquela posse, está lá um casal. O cara é casado ou está em união estável, quem vai receber o título é a mulher. O homem só recebe se ele for solteiro. Então, atendendo as mulheres, e nós entendemos que aquela propriedade seria muito mais realmente destinada à família, nós resolvemos aí, juntamente com a ministra Tereza Cristina e o nosso prezado Geraldo Mello, presidente do INCRA, priorizar as mulheres com mais mil títulos da reforma agrária. Vamos lá? Boas notícias também. Mas olha como é que começa a notícia. FMI apresenta perspectivas sombrias para a economia mundial. O Brasil é a exceção. O Brasil realmente vai na contramão disso tudo. Temos inflação em baixa e PIB em alta. Seremos, segundo projeções, seremos dos poucos países com PIB positivo no corrente ano. Vamos lá? Não vamos entrar em combustível ainda não. Tem uma nota de alguns empresários, alguns banqueiros, alguns artistas. Democracia. Olha, quem é contra a democracia no Brasil? Em três anos e meio, algum ato meu contrário à democracia? Eu acho que nós temos ao contrário. De outras pessoas, contrário à democracia. Nós somos pela transparência, pela legalidade. Nós respeitamos a Constituição. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo que estamos dentro das quatro linhas. Então, eu não entendi essa nota. Que foi patrocinada pelo nosso querido filho, do ex-vice-presidente do Lula, José de Alencar. O senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiesta, Federação da Indústria de São Paulo. O que fez essa nota? Eu não entendi. Agora é uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão do que o outro regime com honesto. Agora, qual outro regime com honesto? Que outro regime é esse? Não consigo entender. Estou com medo do quê? Se eu estou três anos no governo, três anos e meio, nunca teve uma palavra minha, uma ação, um gesto. Nunca falei em controlar a mídia, em controlar as mídias sociais, em democratizar a imprensa. Nada. Por que isso daqui? Uma nota política eleitoral. O PAP nasceu, lamentavelmente, lá na Fiesta, em São Paulo. Se não tivesse o viés político nessa nota, eu assinaria, sem problema nenhum. Mas voltou para o lado de defesa de outro poder. Eu acho que o equilíbrio nos poderes tem que existir. E nós sabemos por onde é que anda o desequilíbrio aqui no Brasil. As ações estão aí. Não vamos esperar da imprensa a verdade sobre isso. Vai falar que é nota, é contra, claramente que é contra a minha pessoa, que é favorável ao ladrão. Eu vou falar quem é esse ladrão. Que endividou em governos outros 900 bilhões de reais a Petrobras, que meteram a mão na caixa econômica, no BNDES. Ou alguém acha que aqueles 50 milhões, num apartamento lá em Salvador, na Bahia, caiu do céu. E aí, eu digo para o estatal. É isso que essa nota está apoiando. É melhor estar num país de ladrões, democráticos, segundo eles, do que estar num país de ter uma pessoa honesta. Qual é a acusação de corrupção contra a minha pessoa? Hoje eu vi um ladrão na televisão falando que a suspeita de corrupção no governo Bolsonaro. Meu Deus do céu. Suspeita de corrupção. Nesse outro governo, é certeza. Tanto é que, por exemplo, a Petrobras pagou mais de 3 bilhões para os Estados Unidos. Tem de vista as roubalheiras aqui na Petrobras, que isso mexe com o valor da ação. A Petrobras está em bolsa aí fora. E esse problema é todo. Os delatores da questão da Petrobras devolveram 6 bilhões de reais. Se devolveram para quem roubar? Ninguém vai devolver 6 bilhões. Alguns delatores, se não tivesse a grana, não é fácil. E ninguém tinha poder acreditar para ter essa grana toda. Teve o diretor da Petrobras devolvendo 200 milhões de reais. Então essa nota aí serve apenas para politizar o momento. Eu sei que, do carinho lá que o José Gomes da Silva tem com seu pai, o nosso ex-vice-presidente José Delencar, ele foi, ele é reservista, fez tiro de guerra, conversava muito com ele, fui no time aqui por ocasião do velório dele, cumprimentei a família, tudo bem. Mas lamento aqui, o senhor Josué é uma nota tipicamente política eleitoral, tentando levar eu parte da sociedade para o outro lado. Nós sabemos disso aqui, lamentamos. A questão do Pix, eu falei, eu falei o Pix? Falei o nome. Pix, por exemplo, informação que eu tive agora há pouco, no corrente ano, os banqueiros devem deixar de arrecadar em torno de 22 bilhões de reais com o Pix. Com o Pix, todo mundo sabe que não tem taxa. Então, agora não quer dizer com isso que os banqueiros estão perdendo dinheiro. E geralmente, quando eles estão perdendo dinheiro, eles aumentam taxas, criam outras. E também, por que não dizer, com o Pix, se criou no Brasil, mais 6 milhões de novas contas em bancos por aí. E cada conta dá um certo lucro para o banco. Então, eles sempre compensam as perdas. Agora, nós, com o Pix, que facilitou a vida de muita gente, nós temos por mês mais de um bilhão de transações via Pix no Brasil. Além de tirarmos o dinheiro, facilitamos a vida das pessoas. Muitas vezes, uma pessoa quer pegar uns 100 reais aí, 80, 60, não vai mais num caixa eletrônico, pode ir numa padaria, numa casa de comércio, e fazer a transação ali. Até porque é vantagem para a casa de comércio, porque ele não fica aquele dinheiro guardado ali, que evita um assalto, né? A saídinha do caixa eletrônico, também não tem informações aqui, mas deve ter diminuído também, deve ter, não posso garantir. Porque a pessoa agora não precisa mais no caixa eletrônico, que é um local ali de passagem obrigatória para quem vai sacar o dinheiro. E a vagabundagem, né? Fica de olho. Falei vagabundagem, né? Assim que uma vagabundagem fica de olho também, e roubar um telefone celular para tomar uma cervejinha. É um direito dele, né? Segundo um ladrão aí, é direito dele. Roubar, sei lá, matar, inclusive, em troca aí de uma cervejinha. Tem um cara aí que estuda mudar a lei de drogas para reduzir o encarcelamento. Alguém conhece alguém que foi pego fumando uma maconha aí e está preso? Ele conhece? Não tem, pelo que eu sei, não tem prisão para ele. A não ser que, por ocasião da prisão, ele estivesse devendo outras coisas à justiça, ou fosse acusado de cometer outros tipos de crime. Então, essa historinha de liberar drogas para evitar o encarcelamento é para a boa e dormir. Tá? A nossa lei de drogas, pelo que eu sei no Brasil, pelo que eu sei, o usuário não é punido com perda de liberdade. O cara quer ganhar aqui a simpatia de consumidor de drogas e quer dar mais um passo rumo à liberação das drogas. É uma pessoa que não sabe o sofrimento de uma família, em especial de uma mãe, com filho drogado. A dificuldade que é a vida dela, dores de cabeça, tá? E muitas vezes, no inferno, na família, alguém que se entrega ao mundo das drogas. E esse ladrão aí quer, de qualquer maneira, dar mais um passo para liberar as drogas do Brasil. Afinal de contas, tem alguém que está dando o maior apoião para ele nesse momento. Vamos lá. Incêndio na Califórnia, nos Estados Unidos, e também na Europa, em especial ali na França, Espanha e Portugal. Se fosse no Brasil, estava a imprensa toda incendiada aqui, atacando Jair Bolsonaro. Eu não vou aqui partir para a ironia, até porque tem gente morrendo, ou em função de calor, ou da onda de calor, mais pela onda de calor, muita gente morrendo, te lamenta essas mortes, mas incêndio é uma realidade, em países da Europa e dos Estados Unidos, que não são exemplos para ninguém, e preservação do meio ambiente. O Brasil, os países que... É um não, é um país que mais... Um dos, né? Que mais preserva as florestas, a sua vegetação natural. Dois terços, aproximadamente, do Brasil, estão preservados. Estão da mesma forma quando Cabral pisou aqui. Eu não vou falar que esses incêndios estão afetando aqui o clima do Brasil. Agora, quando acontece aqui, se pega fogo no Pantanal Sul-Mantobrecense, uma parte da região periférica, da região amazônica, aí é um carnaval enorme contra o Brasil. E também dizer, né, que a Europa está voltando a consumir energia de fontes sujas. Já tem países voltando aí ao consumo do carvão. Nós continuamos sendo exemplo para o mundo. Está aqui ações, projetos, do Ministério do Meio Ambiente, entre outros, começa a sair do patel a tal da eólica offshore. A eólica, né, a estação de os cataventos e na costa do nordeste brasileiro. O nosso potencial já levantado, se pretende enxergar isso tudo, muito com recursos fora do Brasil, que vão investir aqui, para nós produzirmos de energia na costa, só na costa do nordeste, o equivalente a 50 usinas de Itaipu binacional. Então, é o Brasil que demonstra, tendo a prova de que pode confiar em nós, nós despertamos confiança no mundo, o mundo está interessado na gente, dali vai sair o tal do eritrogênio verde, que vai ser exportado aí para o mundo todo, em especial para a Europa. Ou seja, o Brasil não é mais um país do futuro, é um país do presente. E façam comparações nessas áreas, como outras, com outros países do mundo todo, em especial aqui na América do Sul, onde parecem, parecem cada vez mais, estão pintando de vermelho outros países por aqui. Vamos lá? Combustível, entrando daqui a pouco no combustível, dá uma notícia aqui também, acabei de ligar para o Tarcísio, peguei informações, trens com 120 vagões começam a operar no Brasil. a área está operando agora, entre Rondonópolis e Rubinéia, Rubinéia é São Paulo, você lembra? Eu acho que é São Paulo. São Paulo. Um abraço aí ao Luizão, que jogou no Palmeiras, a sua família de Rubinéia, São Paulo, conheci o Luizão, foi vizinho meu lá, por um tempo, na Parra de Juca, quando ele jogava no glorioso Botafogo, conheci seu pai também, então um abraço à toa de Rubinéia. Então, via Ferro Norte, esses trens, esses supertrens, estão circulando entre Rondonópolis e Rubinéia, e depois de Rubinéia, até o Porto de Santos, onde entra na Malha Paulista. Quem é de milícia, essa parte de baixo aqui, arruma uma empresa, que ela começou a investir mais aqui, dada a prorrogação de concessões pelo Brasil. Então, muita coisa que estava parada, nós facilitamos, porque conversar com o ministro aqui, não é mais num quartinho escuro, como antigamente, se falava em 5%, não sei do que, 6%, 8%, 10%, não tem mais conversa em quarto escuro, nem em sala cofre, não tem conversa em sala cofre aqui, no nosso governo, de modo que o pessoal acredita, investe, sem falar que, que, já temos no Ministério da Infrautura, pedido de concessões, para se fazer o equivalente a 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. São mais ou menos 80 contratos, são empresários, instituiu a privada, não tem dinheiro público, porque não temos dinheiro, não temos um teto de gasto, e vão fazer essas obras. Da nossa parte, nós facilitamos as licenças. Em falar em licença, licença ambiental, uma boa notícia, não é uma notícia completa ainda, mas a parte de uma boa notícia, para o pessoal de Porto Velho e Manaus, não é por que não dizer, Rondônia e Amazonas. A BR-319, está há 15 anos, esperando uma licença do Ibama, hoje foi dada, uma licença prévia, tem o número dela, B-7-2-2022, para o asfaltamento dos 405 quilômetros restantes, da BR-319. Então, a BR-319, tem mais ou menos 450 quilômetros, 50 estão sendo feitos, e agora a licença, para os restantes, 400 quilômetros, foi autorizado pelo Ibama. Então, a gente espera que, brevemente, tem mais uma licença, no meio do caminho ainda, o nosso DELIT possa começar, e a licitar, a trabalhar, para o asfaltamento da BR-319, Porto Velho e Manaus. Repito, 15 anos na fila, vamos fazer a nossa parte. Isso é emprego, desenvolvimento e integração, daquela região, com o restante do nosso Brasil. O Brasil deve ganhar, no Nordeste, primeira fábrica de hidrogênio verde, a Unigel, vai investir cerca de 650 milhões, e, obviamente, substituir os combustíveis fósseis. Quanto ao nosso Flamengo, vocês sabem que eu sou palmeirense, vamos ser bicampeão mundial, no final do ano, o Flamengo vai ser bicampeão, no final do ano. No Rio, adotei o Botafogo, mas tem o pleito do Flamengo, que é um estádio, para chamar de seu. Então, a Caixa Econômica, não é minha, a Caixa Econômica, né? Eu que indico lá, o presidente, como está a Dani agora, presidindo a Caixa Federal. E tem uma área do Rio, do lado da rodoviária, o novo rodoviário do Rio, que chama-se gasômetro, tem mais uma área, áreas militares do lado, e o nosso, a Caixa Econômica, ele estava estudando a viabilidade técnica financeira para passar essa área para o Flamengo. Já tem algum curso no Flamengo, né? Isso aí, está sendo negociado, espero que dê certo. Dando certo, a gente, brevemente aí, vamos começar a construir aí, o Ninho do Urubu, esse ano? Esse ano? Quanto Flamengo tem aí? Um? Dois? Só dois? Três Flamengo? Qual é o time? Fortaleza. Fortaleza. Fluminense. Está na zona de abaixamento? Não, mas vai sair, vai sair por baixo. Fluminense? Fluminense. Está lá em cima, A inclusão está lá em cima. Qual é o time? Fluminense. Não, você ouve. Deu a estabilidade aqui na presidência, deu um pouco ali, o Fluminense ali. Então, bom, entendeu o Flamengo? É, Flamengo realmente, ainda bem que tem rivalidade, imagina se o time ganha tudo, não tem graça, ainda bem que tem rivalidade, e isso aqui é investimento também, tá? É, em uma área extremamente privilegiada, fica perto ali da zona sul toda, né? E também tem a Estrada de Ferro, e tem a Vida Brasil, que traz ali o pessoal da Machada para a rodoviela Novo Rio. Então, se sair aí essa área, né, o nosso, o nosso gasômetro para o Flamengo, se a Caixa Econômica viabilizar esse, esse estudo, eu acho que todo mundo ganha. Até a Caixa ganha, porque é um terreno que, tá parado, e do lado tem algumas unidades, do Exército Brasileiro, eu já conversei com o comandante do Exército, eles já tem uns prévios tudo também, se sair essa viabilidade com o gasômetro, ali do lado, as unidades do Exército, a gente pode ver, a gente pode aqui colaborar cedendo parte desse terreno para que o Flamengo tenha um estádio realmente para, com todo respeito ao meu querido, o glorioso Botafogo, né, fazer inveja para todo mundo. E não é apenas, com toda certeza, se isso for acertado, se for ampliado o terreno com a área do Exército Brasileiro, vai ser um local que não é pena para jogo de futebol, tá na cara. Vai ser ali um shopping Flamengo, com toda certeza. O Brasil vai dobrar sua capacidade de geração de energia solar no corrente ano, tá, com a participação do governo. Muita coisa aqui, a grande parte, é iniciativa privada. Quem cria emprego, é iniciativa privada. Nós facilitamos. Nós não conversamos em sala-cofre, nem sala escura, com empresário nenhum. jogo aberto, tá. Benuzi, corrupção, apareceu aí, mas não vai para frente. Tá. Não vai para frente. Vai apurar o quê? Olha o vexame que foi a CPI da Covid. Vexame. Até pelo padrão do tal do G7, né. Imagina o Renan Calírio, tem moral para investigar alguém. Omar Aziz, tem moral para investigar um ladrão de galinha. Nada. Né. O nosso querido lá, Soltipante, não tem nada? é outro senador lá do Amapáfio, que era, que combatia com opção, de repente, estava do lado do time, onde o Renan falou, né, quando o pessoal apresentou um requerimento para apurar o desvio de 50 milhões do Consórcio Nordeste, que foi gasto, foi gasto de dinheiro, foi pago, e não receberam um só respirador. Imagine quanta gente morreu no Nordeste asfixiada por falta de aço. E esse pessoal do G7, Renan, Omar, Randolph, né, nessa CPI, o nosso querido Renan falou, não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Eu sabia, né, que é uma CPI completamente política. E a gente vê, cada vez mais, né, o MP pedindo o arquivamento. Essa mesma quadrilha, que é uma quadrilha que eu falei aqui agora, quer processar o pessoal do MP por prevaricação. Aí o senador esse do Amapá é o coordenador da campanha do ladrão, aí. Então a nossa capacidade de energia solar vai dobrar esse ano e também ganha de parte que nós diminuímos ou zeramos impostos de importação de material destinado a isso. E por que podemos diminuir? Porque quando é imposto de importação fica bem mais fácil a gente, com justificativa, deixar bem claro, a gente diminuir esse imposto. Então placas fotovoltaicas, baterias, etc., tiveram impostos reduzidos ou zerados por nós. lembro aqui o pessoal do FIES, em torno de um milhão de jovens que fizeram suas faculdades no passado com empréstimo, com pagamento feito pela Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Muitos não concluíram o curso, ficaram com a dívida, outros concluíram, a pandemia atrapalhou a vida de muitas pessoas, não tiveram como pagar isso aí porque não tinha emprego, ficou estabilizado. Não perdemos emprego em 2020, já bem claro. Foi um pequeno saldo positivo com pandemia. Em 2021 chegou próximo 3 milhões de empregos criados. Então mesmo com pandemia não se perdeu emprego e carteira assinada. Então o FIES, só para ter uma ideia, você pode ir na Caixa Econômica do Banco do Brasil e se interar. Se você se enquadra naquilo que é exigido, a grande maioria, quase todo mundo se enquadra, você pode ser encheado e até 99% do empréstimo e aquele 1% você paga e até 150 meses. Então o pessoal do FIES aproveita a oportunidade, fique livre dessa dívida que para vocês, nós sabemos, estar na Caixa de 60, 70, 80, 100 mil reais para quem está desempregado, está em situação complicada, é uma dívida impagável que cresce todo mês e todo ano. Então dá para alunistiar 99% você voltar, você já está quítico com o sistema financeiro, etc. Outra coisa aqui, o FIES continua valendo, o outro lado fica aqui, ele diminuiu o verbo, o recurso não foi diminuído, muito pelo contrário, por exemplo, quem faz medicina, aumentamos em 20% o teto para financiamento. Ok? Vamos lá pessoal, quem tem condições aí, vamos procurar o curso superior que nasceu lá no regime militar, não foi? 10, 15 anos atrás não, nasceu lá no regime militar, foi mudando de nome e é uma chance você terminar o teu curso, fazer teu curso ou então pagar a sua dívida. Vamos entrar no combustível aqui para encerrar a live de hoje? Vamos lá? Aqui ó, a matéria aqui, faltou, bota a data aí pessoal, pelo amor de Deus né? Vamos botar a data aqui. Um cara aqui criticando a redução do imposto em combustível, e pronto, vou nem ver essa matéria aqui, botou aqui, furado. A matéria aqui diz meia dúzia de junho, segundo o G1, por que projeto para reduzir o preço de combustível pode não funcionar? Olha o G1 torcendo contra, como sempre né? E um mês e pouco depois, gasolina cai 17% em julho, obviamente depois de aprovar o projeto na Câmara, no Senado, sobre redução do ICMS. Deixo bem claro que todos os senadores do PT votaram contra, no Senado, a redução de imposto. Foi criado um teto. A média era de 30%, a média 30% do ICMS, passou para 17%. Então, reduziu quase a metade o valor desse imposto. quem tinha estado e cobrava 2,20, tem que passar para 2,10, mas tudo bem. Então, deu certo, agradeço a Câmara, agradeço o Senado, agradeço o Arthur Lira, que foi o grande batalhador dessa proposta dentro do Parlamento brasileiro. Quero ver mais, temos notícias da queda do preço de combustível pelo Brasil. O preço da gasolina já está baixo da média mundial. Isso influencia, obviamente, na inflação. Devemos ter deflação, inflação negativa nesse mês de julho e talvez em agosto também. Agora, vamos lá. Vamos lá. Combustíveis. Tem um decreto nosso que na nota fiscal do preço de combustível tem que ter o valor do preço praticado em 22 de junho, que foi a data da promulgação da legislação que interessava para todos nós. Então, deve estar fixado no posto de gasolina, deve estar, no que eu fui aqui em Brasília estava fixado, ou então está na nota fiscal. Eu peço que vocês nos ajudem, guardem notas fiscais, abasteçam e guardem notas fiscais. Por exemplo, hoje foi anunciado mais uma redução do preço da gasolina nas refinarias. A semana passada foi anunciado menos 20 centavos, essa semana menos 15 centavos. no prazo de uma semana, a gasolina baixou na refinaria 35 centavos. Então, presta senhora, se eu puder anotar aí, eu agradeço aí. Você hoje, você na refinaria, o preço médio está 3,71. Então, anota lá, preço médio da refinaria, 3,71. Imposto federal, zero. Eu não cobro mais imposto federal de combustível aqui no Brasil. O cobrado pelos poços, de vocês, para pagar a margem de lucro do dono do poço e também o frete. Segundo a Petrobras, está em média 74 centavos. Então, está lá distribuidora, o caminhão-tanque, mais pôr de gasolina, cobra na gasolina, 74 centavos em média do preço da gasolina de vocês. Certo? Agora, vem o tal do ICMS. Como calcular o ICMS? Ele é bitributado ainda, um dia vai chegar lá. O ICMS foi para 17%. Ok? 17%? Está aí? O que você tem que fazer? No preço da bomba, o total levar, você bota o preço da bomba. Eu não sei quanto é que está. 100 reais, bota lá 100 reais aqui. Por exemplo, 6,50, 5,50, você bota o preço lá. Daí você aplica 17% em cima do preço total. Vai dar um valor aqui em cima, nessa outra casa aqui que está em branco. E você vai ver se o preço, então, é o que você tem que pagar. Eu sou capaz de apostar. Se você botar 17% do preço total aqui embaixo que eles cobram, os governadores cobram 17% do preço da bomba. Está ok? O preço da bomba. Então, ele cobra erradamente, no meu entender, pode ser que eu esteja equivocado, 17% em cima dos 74 centavos também, que é o cobrado da distribuidora e da vendedora. Não tem que cobrar SMS em cima do preço, do lucro do dono do posto, ou do lucro, ou do gasto, do lucro, da distribuidora. Você bota 17%, o preço total está aqui embaixo, você vai ver no posto, bota 17% e bota o valor aqui. Você vai ver que essa soma aqui vai estar errada. Então, isso que vai faltar é o que tinha que estar sendo cobrado a menos no posto de combustível. A culpa é de quem? No meu entender, é do Estado. mas essa diferença está ficando com alguém. E toda e qualquer diferença tem que ficar com você, com o consumidor. Então, está com uma fórmula simples. Guarde o nosso Fiscais. Pode ser que no futuro tenha alguém buscando ajuizar ações na Justiça, normalmente, contra aquele direito e você tem como numa ação coletiva, não sei, faz uma coisa para o advogado, taxa de sucesso, não sei como é esse negócio aí, e você busca recuperar isso aí. Tivemos notícia de um Estado que, de ontem para hoje, não vou falar qual Estado que é, aumentou em quase, em média, em média não, 30 centavos o preço da gasolina e passou a ser um preço igual. Em grande parte do Estado, isso é cartel. Fiscalização para cima dele, já está o nosso pessoal na rua, fiscalização para cima dele. Se configurar cartel, multa. Agora, essa conta aqui vocês têm que nos ajudar a fazer. mais uma coisa? Podemos encerrar? Atualmente, 101 mil pessoas nos assistindo, somando Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. a Jovem Pan não tem mais um sinal nosso, tem em vista a legislação eleitoral, e quando você terminar de nos assistir aqui, que está acabando, bote na Jovem Pan, 576, ou no Google, bota Google, não é? Não é? YouTube. Para a gente se atualizar aqui, se eu errar alguma coisa, eu retifico na semana que vem. Isso aqui é muito importante, pessoal. Acompanhe o preço, médio, R$ 3,71 na refinaria, imposto federal é zero, distribuidor e revenda, que em média é 20%, R$ 0,74, centavos, ICMS, grande interrogação, aí você bota aqui no final o preço total cobrado na bomba de combustível, e você vai ver que está, tem um espaço aqui, o que está faltando para chegar no final, está ficando nas mãos de pessoas que não deviam ficar, tinha que ficar, é com você, consumidor. Deixa claro também, que a questão do teto aprovado, onde todo o senador do PT foi contar no Senado, você vai ver que a tua conta de energia elétrica também vai diminuir, tem estado que vai 25%, 30%, 35% ICMS da energia elétrica vai passar para 17%, já esse mês, então vai cair bastante também a conta de energia elétrica, a mesma coisa o teu telefone, telefone celular, vê lá na notinha que chega para você pagar, tem lá, ICMS, 30%, 25%, vai cair para 17%, vai diminuir esse valor, a gente pede que vocês nos ajudem, a fiscalizar, ok? Ah, quem usa internet, quem usa internet também, está no voo, vai pagar menos também, ok? Podemos encerrar? Vou agora na, onde é que eu vou daqui a pouco? 8 horas? Centro de Convenções, aqui em Brasília, está lá o Bispo JB, está em um evento, evangélico, o pastor, o JB é pastor ou é bispo? pastor, pastor JB, convidado, JB, deve ser João Batista, eu sou Jair Bolsonaro, todo JB é gente fina, com G, não é com J, e vamos tocar nossa vida, fazer a nossa parte, pedindo a Deus que ilumine o nosso Brasil, e que faça com que o seu povo não sinta as consequências, as dores, do comunismo, comunismo, e quem defende o comunismo, são os comunistas, em nome da democracia, e a gente vê, carta à democracia, tem gente no PCdoB, favorável a essa carta, é sinal que tem alguma coisa, errada, nessa carta, boa noite a todos, ah, peraí, peraí, amanhã onde é que eu vou estar, amanhã é sexta-feira, vou estar na convenção, em Goiás, né, quando eu chego no aeroporto, atalho, eu encontro lá, uma pessoa lá, do Gustavo Gaia, que vai ter um papo comigo, são as pessoas, influenciadoras, influencia, tá, vai bater o papo, depois tem esse, esse evento da convenção, voltamos pra cá, no sábado, temos a convenção em São Paulo, vai ser hoje? São Paulo, alguém sabe aí? Vou passar desinformado, convenção em São Paulo, é, do PL, onde vai, vai ser anunciado lá, vai ser, é, ratificado pelo partido, a pré-candidatura do Tarcísio de Freitas, entre, obviamente, outros, não é do PL, é do PR, no domingo, sei que tem um evento à noite aqui, com o Edir Macedo, acho que é Taguatinga, se não me engano, é a inauguração do, do tempo religioso, durante o dia deve ter alguma coisa, no Brasil, aqui em Brasil, está tendo um encontro de, motorhomers, você vê, motos, motos, na linha geral, aqui, estou tentando achar um tempo pra lá, não estou conseguindo achar tempo, até que eu sou motociclista, mas tudo bem, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, até a semana que vem, se Deus quiser, se Deus quiser.